Por que que nós optamos em produzir no Brasil, recentemente produzimos já algumas impressoras térmicas, voltamos a produzir agora modens e hoje anunciamos que estamos produzindo tablets. Sem dúvida nenhuma, por conta dos incentivos, que eles são bem-vindos para poder competir com quem traz um produto importado e que no mercado nacional, muitas vezes, se você não criar um mecanismo, como foi dito aqui, para proteger quem aqui está, fica difícil. Então, o primeiro motivo nosso foi apostar no mercado muito grande que o Brasil está se demonstrando ser, já em termos práticos, e poder, em função de termos aprovado, graças ao apoio dos órgãos governamentais, os incentivos de PPB e MP do Bem, poder competir em igualdade com quem vem de fora, com um poderio muito grande, com volumes lá de fora de determinado país que vocês sabem que domina a tecnologia mundial. Então, se não fossem os incentivos, não seria possível. Alguns dados para vocês. No ano passado, nós completamos o ano com a produção de um milhão e meio de modens 3Gs produzidos no Brasil. O único produtor brasileiro, nesse momento, ou empresa produzindo, empresa italiana produzindo no Brasil, é que a gente se considera brasileiro depois de 60 anos que estamos aqui, né? O que, para mim, é motivo de orgulho. Meus dois maiores concorrentes são duas empresas chineses, todos conhecem, né? A ZTE e a Huawei, para ser mais claro. E eles não produzem no Brasil e são os líderes de mercado. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, mas, graças a esses incentivos, a gente consegue brigar. Hoje somos o terceiro player do mercado. O mercado de modens deve gerar em torno de 5 a 6 milhões, pelos dados que nós temos de unidades, nesse ano. E o nosso número passa a ser um número expressivo. Como uma outra novidade, o mercado, como foi dito aqui, a gente está também investindo na tecnologia 4G. Lá no nosso estandezinho até tem um modenzinho para mostrar. E é o próximo produto o qual estaremos produzindo aqui no Brasil também. Evidentemente, a questão dos custos de um produto para a produção local depende de algumas variáveis. Então, a primeira, sem dúvida, é importante o apoio governamental com os incentivos. Porém, algumas outras coisas são importantes também. E aí, um pouquinho da voz aqui da indústria, de quem quer continuar gerando empregos e quer continuar produzindo localmente. Nós temos um custo, Brasil, que é um pouco complicado. Transportar nesse país é complicado. A nossa operação de modens é em Manaus. Quando a gente supera o volume estimado do mês, que é uma notícia boa, a gente logo em seguida tem notícia ruim, que eu não consigo espaço aéreo para trazer ou tirar os modens de Manaus e poder distribuir para o Brasil. Isso é um gargalo que acontece conosco. Muitas vezes temos que contratar espaço aéreo em aeronave sem ainda ter produzido. Então, são detalhes de quem está desse lado que muitas vezes não são lembrados. E isso impacta no custo, porque eu contrato um frete de última hora ao preço que me oferece. Então, isso é um detalhe importante que eu acho que a gente deveria promover essa discussão um pouco mais ampla para poder trazer à vista do público algumas dificuldades que o setor industrial tem no Brasil. Nós temos uma produção, por exemplo, em Manaus, para os modens. Os tablets estamos fazendo em Minas. Isso é uma outra discussão também importante e curiosa. Eu, determinado produto, nossa parceria com a Micro World, nossa parceira produtora aqui no Brasil, dos tablets, que produzem em Minas, porque em Minas, pelos nossos cálculos, se torna mais competitivo para esse tipo de produto. Então, às vezes, também temos que fazer essa análise geográfica. E isso impacta que você tem que ter uma estrutura de distribuição que parte de Manaus e que parte de Minas. Então, são alvos custos que a gente vai agregando. Então, são detalhes que eu acho que é importante a gente trazer aqui à discussão e para que o público tenha contato e também os órgãos governamentais, para que nos ajudem com essa questão estrutural do país também. Eu acho que a gente, às vezes, acaba tendo uma ótima contribuição na parte dos incentivos, mas não só. precisamos também de um pouquinho de ajuda nos outros itens que compõem a cadeia de custos. E o mundo anda um pouco mudado. A nossa empresa é italiana. Nós desenhamos os produtos na Itália, na Europa. Produzimos boa parte desses produtos na China, por uma questão de competitividade mundial. É a grande fábrica do mundo. E fazemos a produção aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos, aqui na América Latina, nós temos quatro unidades da nossa empresa. Com todos os incentivos que temos, a gente não consegue exportar para as nossas empresas na Argentina, no México e no Chile. Porque não temos incentivos para fazer a reexportação. O pessoal acaba importando o produto, acaba sendo mais viável. Então, outro item que a gente gostaria de colocar é algum incentivo que fosse dado para que a gente pudesse compensar algumas dificuldades que nós temos aqui e pudesse também voltar a exportar algumas coisas que hoje eu não sou mais competitivo. Que é o caso do Modem. Apesar de ter essa produção muito grande, o mercado da Argentina é muito menor, mas é mais barato para a Argentina importar da minha fábrica da China do que eu pegar o produto que está aqui do lado e mandar para lá. Esse é um ponto que me parecia importante. Então, essa geografia que é mundial passa pelo Brasil para a gente também ter que encontrar dois ou três estados diferentes para poder fazer a nossa produção.